Opa! E aí pessoal! Aqui quem fala novamente é o Seraphim Games. O jogo que eu trago hoje pra vocês aqui é o Just Cause 3, esse que é o jogo do Play 4. O primeiro de Just Cause foi no Play 2, o segundo de Just Cause foi no Play 3 e esse que é para o Play 4. A gente joga com Rico Rodrigues, aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês mais ou menos o que pode ser feito. Bem rápido aqui a partida, só pra mostrar um pouco do jogo. A gente veio com viagem rápida, você percebe que eu acabei de pular em cima de uma cidade. Essa parte aqui, a de asa, não tinha no Just Cause 2, foi acrescentada no Just Cause 3. Você vê que é bem legal, praticamente nem usa muito veículo. Você vê que o paraquedas continua da mesma forma, infinito. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona um pouco do jogo. A gente continuou usando o gancho, esse gancho que é marca registrada do Just Cause. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Ok, já peguei. Vamos lá. Pra terminar essa missão, praticamente eu não vou mostrar ela toda pra vocês, senão ficaria um pouco longa demais. Vou mostrar só uma parte rápida aqui. A falta outdoor pra ser destruído desse ditador de Ravelo. Ele dominou a cidade, dominou as províncias. Agora é só destruir. R1, você solta o... L1, você solta o... Engaixa. Não, tirotei aqui no pessoal. Vou mostrar um pouco da destruição. Como funciona. Se é que a esposa pega em você mesmo e te lança pra longe. Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Muito bom. Engaixa como sempre. Abrir aqui. Quando falta só um objetivo, você pode marcar ele no mapa pra ficar mais fácil. Pra você não ficar procurando ele. Eu passei muito por isso. Ficar procurando, procurando, procurando. E você pode achar ele no mapa de forma fácil. É só abrir o mapa e ver onde está faltando. Você vê que está ali no pontinho azul. O último objetivo dessa cidade. Que é um outdoor. Vamos lá destruir ele agora. Olha ele aqui. Aguente firme, equipe de solo. Da mesma forma, você atira o gancho nele. Segura, atira no chão. Depois você aperta o L2 e ele puxa. Tem essa opção agora nesse Just Cause 3. Coisa que não tinha no 2. No 2 você só soltava o gancho. Amarrava uma pessoa a outra. Amarrava uma coisa a outra. Mas não tinha a opção de puxar. Essa parte da asa que ficou legal. Como já apareceu. Precisa muito de veículos. Destruir aqui um pouco. Pra vocês perceberem como que é. Só tomar cuidado com o rifle. Esse pessoal que é sniper aí. Às vezes um tiro ou dois já mata. Agora vocês viram como que é morrer. Eu não pretendia mostrar isso nesse vídeo. Mas vocês já estão vendo. Vou voltar aqui novamente. Não se preocupa que Just Cause tem um lado bom. Que quando você morre você volta. Praticamente próximo de onde você morreu. E tem um detalhe que as coisas que você fez. Não perde. A não ser que você esteja em uma missão. Teve uma missão de destruir 3 tanques. Toda vez que eu morri eu tinha que destruir novamente. Mas aí é diferente. Aqui quando é destruir coisa na cidade. Sempre que da onde você parou. Você volta. Agora a gente tem que usar a bandeira. Pra mostrar que a cidade foi. Dominada. Pronto. Colocamos a nossa bandeira. Já soltam os fogos. Mostra a pontuação. O que foi libertado. O que foi a opção que foi aberta. Aos fogos. E é isso. Mais um vídeo aqui pra vocês. Não se esquece de dar o like. Se gostou se inscreve no canal para mais vídeos. Pretendo trazer mais vídeos de Just Cause 3. Mas... Pra mostrar mais um pouco. O que você pode fazer com gancho é a mesma coisa que fazer. Gancho uma pessoa na outra. Aí você puxa com L2. Você pode engaixar também lá no teto. Puxa. Você pode soltar também agora. Segurando L2. E apertando bolinha. Aí solta. A pessoa cai. Espatifa no chão. Faleceu. Eu não gosto de fazer isso não. Acho que eu sou um rapaz bonzinho. Em questão de jogos. Mas é isso aí. Esse é o Just Cause 3 pra vocês. Dar mais uma voltinha aqui. Mostrar mais ou menos um pouco da cidade pra vocês. Um pouco do gráfico também que é muito bom. Esse jogo é muito bom na parte gráfica de explosão. Até agora eu não vi um jogo que tenha explosão parecida. Mais pra frente eu tento trazer aqui no canal. Vou voar um pouco. E é isso aí. Um abraço. Siga no Twitter. ArrobaSerafinGames. Não esquece de dar o like. E até a próxima. Valeu pessoal. Um abraço. Um abraço.